Salve, moço, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Rafael Gomenos, que sou eu que posso falar. A gente traga histórias da minha vida, memes, notícias, tudo pro seu máximo entretenimento, meu filho. O que veremos nesse vídeo? Shorts do Kleberiano Games, do Kleberiano e os lendários memes avançados, né? Então se você quer ver isso, já deixa seu like, já se escreve e bora. Oi, meu chapa. E chapinha. Eu vou deixar você falar em 3 segundos e eu compro pra você, valendo. Eita, foda-se. É zoeira, é zoeira. Carro. Carro. Você filmou? Lembrei daquela sexta-feira. O velho é um gênio, pô. Compre um carro agora. Pode ser um Hot Wheels também, né? Carzinho, não é porque eu tô bebendo, não, Carzinho. Mas me diz uma coisa. Uma semana tem quantos dias? Sete. E por que duas tem quinze? Mas quem disse que duas semanas tem quinze, velho? Ó as ideias. É 14. Você chega num quarto com 100 picas na parede. Quantas de você se engasga? Graças a Deus, nenhum. Vai chupar todo esse nenhum me engasga, né? Oxi. A janta tá atacando, velho. Que isso? Vai cá, velho. Vai cá. Olha a negrina que tá lá fora, cara. Ah, não, cara. É a mãe que tá fumando ali, ó. O professor não pode dar o cupo, capeta. Caralho. Caralho, mano. O bom desses velhinhos que já tão quase morrendo é que eles tacam foda-se pra tudo, mano. Aí já fala palavrão mesmo. Não quer saber de nada. Nada a ver essas mulheres dançando com a bunda de fora, assim, o tempo inteiro. Caralho, mano. A mina só tá esperando uma frestinha, mano. O cara dá uma brecha, já era. Puta, porra. Olha o carrossel, tá, porra. Ô, dibras. Bloqueado no Whatsapp. Ó, a florzinha, pá. Nossa. Tá, porra. Qual foi, tia? Ó, o pedido, tá, sapequinha, ele. Noze, meni. Ó, rato. Sapinha, pode vir? Sapinha, erro, Robson, dá uma risada presa aos 25 anos. Sapinha. Nossa. Não tá, não tá, ó. Não tá na inte... Mano, por que que tanta gente quebra essas garrafas de gin, mano? É tão difícil segurar embaixo? Como se estivesse pegando num sap... Tá, porra. Olha. Mano, que bicho é esse? É um javalinho, um lobo? Oxi. Ó, a mina correndo com um cone. Toma, tropeça. Ah, é aquela minhoquinha do DZ. Não dá nada, hein? Ativa por balanço. Tá, porra. Esse é um sapinho, fera. Noze. Ó, curtindo a prainha e toma lapada. Vai derrubar, né? É, derrubou. O maior, apenas para você. Tá, porra. É, derrubou. É, derrubou. É, derrubou. É, derrubou. Você é louco, mano. Sim, esqueça tudo. Receba. Nós. Nós. Ou outro. Selu. Pedire. Nós. Tapu. Quebra. Tá, tá no banheiro. Hoje. Mano. Parece minha mãe falando. Ele usou essa calça há tanto tempo que a calça já sabe ir sozinha para a escola agora, tá ligado? Literalmente a calça voando. Nossa. Dido, o que é isso na sua boca, Dido? Ah, um pedacinho de bife? Olha só, eles perderam tempo nesse detalhe. Caralho, mano. O bagulho é todo bizarro. Isso aqui é carne de cachorro, não é? Deixa eu sentar aqui no sofá para degustar dessa carne de cachorro. Hum, gostouzinho. Olha, eu engoli numa lapada só. Ok. As coisas nesse jogo acontecem muito rápido. Eu perguntei, aonde está o cachorro? E ele disse, está no seu estômago. Nisso eu fugi. É o Jake! Traz de mim. E agora eu estou no quarto com o rei gelado. Caralho. Morto no chão. Dido, o que é isso? Clique no roxo. Ah, jogo. Ah, jogo. Realmente acho que... Tem que ser 300 de QI para sacar essa. Eu vou cair nessa. Óbvio que não vai ser nem esse, nem esse roxo daqui. Eu até pensei que ia ser esse roxo daqui, tá ligado? Mas é esse daqui, ó. Qual o número desta questão? Ai. Ai, eu acabei de clicar na questão. Era 22 que estava ali? Ou era 23? Eu acho que era 23 que eu tinha visto. Clique no... Mano, é uma pergunta que foda-se. Antigamente, na época do Cellbit, era se você era um gênio. Um teste de QI, tá ligado? Agora é foda-se. Clica no roxo aí. Atenção. O botão verde aparecerá por um segundo. Seja rápido. Não, escolha... Mano, ele leu no tempo certinho. O que é isso? Olha, o certo a morrer. Aí é foda-se. Porque se eu escolher o certo, eu vou ser rápido. Escolhe o certo a morrer. Se eu matar esse cara aqui, a bala pode recochetear e acertar os outros? Tá assim... É, aí a bala passa de um pro outro, tá ligado? Os dois morrem, será? Cara, eu vou escolher o primeiro. Matou o certo. O pé! Por quê? Por que que foi o certo? Qual o motivo? Qual a lógica? Que isso? Alguém quer brincar no escorrega comigo? Eu não, você é cheio e gordo. Carai. A gente tá brincando no escorrega. Nossa, que isso? Como que é? É assim, ó. Tu quer ver? Fica olhando aqui, olha só. Sai da frente que lá vem gente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Nossa. Ai, meu Deus. Eu tenho muitos amigos. Os amigos, tá ligado? Tipo, é... O pau tá bem na bunda dele, cara. É, ele tá se divertindo ou tá... Parece minha mãe no quarto. Tua mãe é assim, é? Essa não tá morta? Não, não. Machista versus feministas. Não somos machistas. Os meninos da minha sala. O que você achou? Pô, Gabi, na real, isso é caderno de homem, né? Tá meio zoado. Um pouquinho. Cabelo de homem? Como você é machista? Ah, eu não sou machista, nem se eu quiser. Machismo é morrismo, isso é coisa de mulher. Cara, alfa. Macho. Cara, cara, não, apareceu aí. Que vídeo é esse do Galo Freighter? Machista versus mulher? Deve ser, velho. Aqui, Léo, isso aqui é você, ó. Eu zoando o cara que engravidou minha irmã. Caralho, mano, que isso? Pode não? Pro espelho. Como você vai fazer pra passar de ano? Agora, pergunta como eu vou fazer isso. Pergunta. Como? Ah, como vai fazer isso? Eu vou dar pra alguém. Não sei quem ainda. Não sei quem ainda, mas... Quando o mosquito te pica a noite toda e tu dá o troco. Ah, não, velho. Ele come o mosquito. Olha só, olha só. Caralho. Eu jurei que ia ser um vídeo normal, mas, cara, isso aqui... Isso aqui quebrou a mística, tá tirando a gemidinha do mosquito, cara. Quando... O pássaro... Ah, o periquitinho, o periquitinho Jones... Não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Que time! Eu sou mais forte, mais esperto e... A mulher ali. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Mulheres com VTuber. É melhor do que... Olha, que delícia. É a mãe dela? Acho que é a mãe dela. Pedro devolve o macaco. Mas que macaquinha é de Pedro? Devolve o macaco. É a mãe dela. Vou botar o tapa aqui. Vem cá. Homem Scooby Tuber. Eu seria exatamente desse jeito, velho. Pensando que... Ai, eu fiquei... Eu faço aqui na cabeça. Então, eu faço aqui assim, ó. Tava tão fofinha a batata com a mãe dela. Cara, é só do quê? Qual foi? Alunos, após o professor, dar um número mínimo de linhas, mas não especificar o tamanho da fonte. Nossa. Arial 150. O cara vai escrever um O e já vai fechar tudo, tá ligado? Ô, minha filha, é porque tem duas unhas curtas e o resto tá grande. Nossa, mano. Por que que essas tá curtas e as outras tá grandes? Eu sou muito inocente e ingênuo. Não, então, Clebinho. Explica. É que na vida, existe uma parada chamada o poder do Homem-Aranha. Você tem que fazer assim. Aí, se essa unha tiver comprida, vai machucar teu negócio, tá ligado? Teu negócio. Taquei. Eu achei que é porque ela tava fazendo machuc... Ô, minha filha, porque tem duas unhas... Também achei. Menina, você sabe jogar queimada? Eu, sei. Menina, me ensina? Eu, claro. O pai dela no velório. É o maníaco! Você é incendião! Nossa, mano. Maldito! Queimada. Maldito seja! Cara, na man... Cara, se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like, se inscreve se você for novo nesse canal. Existem vários outros vídeos de vendo, memes de tente não rir, de reagindo. Se você quer vir, caso você queira ajudar o canal, mano, fazendo um pix, tem um link nos comentários fixados, você pode fazer uma doação de um real, de dez centavos, tá ligado, mano? E é nóis!